Olha só, a glória de Deus. Aqui, esse tenor, tenor canta. E lá embaixo há baleias jubartes, dançando, passando atrás dele ali. Aqui, são tamanhos diferentes de graça. Agora, ambas as criaturas estão felizes. Ambas estão felizes. Muito felizes. Como Jesus disse, porque o vosso Pai Celeste as sustenta. Porque nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Porque eles não se esforçam nem se fatigam. O instinto deles carrega essa certeza. De que existe o pão nosso de cada dia.